Quais são as três ferramentas que o gaúcho mais usa? Alitachi, serrote e o martelo. Sabe por que é o martelo? Porque ele bate. Ah, baré, aham. Que, não sei, mas... Epilepsia é um assunto de se debater. Nossa, que errada. Puta, que pariu. Caralho, caralho. O bote agora pegou da gente do ele. Meu Deus, velho. Caralho, hein. Mas é um burilo, é um burilo. É, burilo, é. Muito tão bagulho. Ah, cara, eu sou sempre inocente nisso, bicho. Ok, só tem task lá embaixo. Eu vou tentar me esconder aqui. Só espero que não apareça nenhum assassino aqui. E eu ver se sobrou um corpinho aqui. Não. Tá safe, eu acho. Tem alguém na cafeteria? Eu não sei quem é. Ok. A Patrícia, eu acho que não é. Caralho, Rigoninho. Como assim eu morri, mano? O quê? Pô, eu peguei o botão, velho. Não, foi, foi. Não entendi nada. Foi golinho, seu da mente, mano. Mas eu ia matar, porque eu ia morrer no meu novo, tá vendo? Ah, mano. O que é o fuck? Não. Ai, mano. Quem? Aqui, perno. O Enzo sempre aparece, assim. Foi golinho. Boa. Tá vendo? Não apaga. O Enzo morreu e coisou ao mesmo tempo, cara. Eu tava muito longe do Arthur, velho. Como é que eu morri? Mutuou? Ok, eu não preciso esperar. Ok, a Patrícia fez. Bagulho, eu sei que a Patrícia não é. Ok, eu tenho uma tesca aqui. Ok, eu acho que o... O Arthurzinho não é. Olha, é o seguinte. Eu tava ali passando o cartão, eu não consegui porque eu sou um inútil. Aí eu fui ali pra elétrica que eu tinha uma tesca lá. Eu vi. Aí eu vi o corpo da Aninha ali. Só que eu, tipo, eu não vi ninguém. Eu só vi a Júlia que passou por mim. Porque ela tava lá fazendo o cartão comigo. Depois eu não vi mais ela. Só que eu também não vi o Murilo, não vi a Pathy, não vi o Arthur. Eu tava com o Garate lá no... Como que chama? Onde que nós tínhamos ali? No reator. Tá. Eu acho que é a Júlia. Porque eu vi ela. Eu tava com a Mida, porque ela sumiu. E a Ana apareceu morta. Mas eu nem fui falar. Eu tava fazendo o negócio lá dos meteorinhos. Tá bom, então, Júlia. Onde você tava, Pathy? Eu tava assim, eu devia te dar uma TV3. A Patrícia não é. Ela tava andando lá pra baixo. Eu vi ela fazendo o... O escã médico lá. Quem tava dando o escã? Aí depois eu desci. Ah, Patrícia. Tá. Tá, eu desconfio da Júlia. Mas é isso que tá. Por que eu, mano? Eu poderia ter uma te passada. Porque, Júlia, porque... Não, porque você tava comigo. E depois eu fui pra elétrica. O corpo da... Da coisa apareceu morta. Você sumiu. E eu não vi você, entendeu? Você tava em cima. Eu não tenho nada. Não sei, eu só tô falando que eu não te vi depois pra onde você foi, entendeu? Tá, não. Tudo bem. Bom, eu vou esquipar, então. Eu vou tentar pular, cara. Eu vou esquipar. Eu não tenho nada. É, eu não sei nada da Júlia. Vou esquipar. Fora a Júlia, eu juro que eu te mato, viu? Tô, talvez eu. Boa, boa, boa. Ou ela te mata. Ih, eu te mato. Boa, Patrícia. Boa. Posso andar com a Patrícia de boa. Ufa. Isso, Patrícia, fica de guarda pra mim. Por favor, obrigado. Ainda bem que a Patrícia tá andando comigo, cara. Olha o Arthur, cara. Eu não sei, eu suspeito. Nossa, eu sabia, cara. Eu sabia que... Nossa, cara. Eu abandonei a Patrícia lá. Meu Deus, cara. O Arthur é muito sujo. Ladrão. Quer dizer que é o Arthurzinho. Porque eu tava olhando as câmeras. Por quê, Jesus? E o Arthurzinho e o Mugarat junto. E os dois foram pro mesmo lugar. Xixi, mano. É o Arthurzinho. O bagulho que eu fiz. Você não subiu, você desceu. Você desceu junto com o Mugarat. Eu desci com o Mugarat. Ele foi reto, porra. Eu subi no... Ele não foi reto. Eu vi na... E agora, não sei se você acredita na Júlia ou se acredita no Arthur. Pode acreditar. Eu realmente... Mano, Júlia. Eu vi. Eu vi. Tava a câmera piscando, mano. Tava sim. Alguém comprova o álibi da Júlia? Se alguém viu a câmera piscando. Tava longe, mano. Eu botei em você. A única pessoa que viu a câmera... A única pessoa que me viu a câmera... É, provavelmente acho que deve ter visto, né? Que a câmera tava piscando. Foi o Mugarat. Vai, esqueci por... Foi o único momento que você... Vai, então... Arthur, já tem três votos, Jart. Não tem o que fazer. Se não for você, a Júlia. Eu vou matar elas. Três votos pra mentirar? Ah, se fuder. Eu não devia ter deixado a Patrícia lá. Mano, você pediu muito pra acabar com a Júlia. A Júlia... Mano, o Arthur é muito maldito. A Júlia tava com o Mugarat. O Mugarat tava com o Mugarat. O Arthurzinho tava um grande companheiro, né? Arthur de Bolinho. Um grande companheiro. Mano, eu fiquei muito puto aquela hora que o Enzo me viu. Porque o Arthurzinho tava perto. Aí eu fiquei pensando, tipo... Arthur, mata o Enzo, caralho. Você tá mais perto dele, mano. Se eu morrer agora, eu ia ficar muito puto, cara. Olha. Ok. Quem são? Murilo e o Arthur, certo? Onde, quem, quando? É, eu entrei lá no... Na elétrica. Na parte de trás do elétrico. Pessoal, como sempre é a Ana que reporta o corpo, velho. É impressionante. Toda vez ela me acha o corpo. Eu não sei, mano. Eu fiquei uma cagada pra achar corpo. Todas as vezes. Eu entendo a Patrícia, mano. Eu sou sempre eu que acho o corpo, mano. Eu não confio mais nesse onde, quem do Murilo. Porque da outra vez ele perguntou alguma coisa. Não, mas... O quê? É verdade. Mano. Eu não tava aqui, mano. Olha. Eu tava com o Mugarat lá no... Eu fui fazer junto com a Ana. Fazendo aqui da sequência. O reator. É, e o da sequência depois. Eu acho que o Murilo e o Arthurzinho não é. Eu tava no hospital fazendo o bagulhinho lá. Eu acho que eu fui fazer teste lá na DM. Você acha? Eu tenho certeza, eu me garanto. Calma, quem falou que tava com o Medbay? Eu tava no hospital. O Melodina. Olha, tem uma vinte que vai da elétrica pro Medbay. Como você sabe? Eu tava lá no... Caralho. Eu fui pra esquerda fazer lá. Como você sabe? Ó, eu sei que eu tava com o Murilo ali perto do outro lado do mapa quando deu colapso no reator. Pera, que Murilo? Então, o Lino. Eu fui da direita pra esquerda e fui lá no Medbay, porque aquele bagulho demora. Não sei, eu tava fazendo uma test que tinha que tirar umas folhas do lugar. Eu não entendi nada desse negócio. Você tem que segurar a lavanda. O Ligarate e o Rigolim não é. Então só sobra... Eu acho que o Arthurzinho e o Murilo não é. O Lyro e o Iapag. Vamos lá, né? Mutou o bagulho. Ô, né, por não... Por não não, mas vocês são muito frutos, tá? Eu só pareço pra falar isso, cara. O maluco chato enche o saco pra caralho. Meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer. Nossa, eu... Nossa, essa task. Ah, não. Mentira que era ele. Murilo, eu confiei em você, cara. Eu confiei em você. Maldito, cara. Mano, sabe o que eu fiz, velho? Eu não sabia se eu tinha que chamar a tal de alguém. Eu hackeei a porta, aí ficou só eu e o Murilo. Eu acho que foi o Murilo, lá na elétrica. Aí eu matei ele. Mano, eu confiei em você. Eu muito aqui no dia, sabe por quê? Porque tava eu e o Murilinho atrás do Murilão. Eu falei, ah, não, vai ficar muito óbvio. Aí eu falei assim, vou pegar ele pra cima. Eu vi o Murilo e o... Eu vi você. Mano, eu confiei em você porque cês tavam juntos, cara. Eu confiei o Arthur, mano. Aí eu falei, ah, eu vou confiar no Murilo. Ele vai matar o Murilo. Eu vou mudar de mal. Aí eu matei o Arthur e o cara vai matar o Murilo. Não, não, não. Vai tomar no cu. Por que que é o Tayroni? Então, medo. Pinta o Tayroni. Mano. Tira ele, tira ele. Eu sou a Anika. Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, tá. Por que você virou o Tayroni, cara? Eu vou ficar com o Rochinho. Eu sou o Al, né? Eu sou o Al, sim. Tayroni não é roxo, velho. Não, acho que é. O Pablo é azul. Ele é laranja. Ele é laranja. Ele é laranja. Ele é laranja. Ele é autônico. Ele é laranja. Ele é autônico. Ele chama o Kangaroo mesmo, então? Ele é laranja. Eu posso ter o Al, sim. O Al, sim. Ele é laranja ou não? Os caras, velho. Como que chama o... Al, sim. O meu Deus, dá pra ele, mano. Al, sim. Ah, eu confundi. O Tayroni é o do Chifre mesmo. Eu cunho, mano. É, tá. Eu cunho, mano. Eu confundi, mano. O Arthur caiu, mas foda-se. O cara brigando com os backyard guns. O burro de ma... Tá bom, sou inocente. Tô até com medo, já. Por que que eu venho pra cá? Não tem nada a fazer aqui. I know you. I always love you. Ah, já apagou a luz, cara. Já começaram com isso, mano. Eu odeio jogar. Me voto eu pra task, mano. Os caras não deixam eu fazer uma task. Olha a Julia. Não. Eu sabia. Nossa, cara. Caralho, tem três. Onde, 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 onde? Quem matou? Quem matou? É a Pathy. Caralho, já tem três. Meu Deus. Caralho, eles não perderam o tempo. Ah, tá. Entendi. É o Enzo. Onde que tá o corpo? Sabe onde tem árvore? Tem uma casinha, tipo um quadradinho ali no meio do nada. Tem uma task bem embaixo dela. Eu quero saber que tinha árvore aqui, velho. E a Pathy tinha acabado de sair daí. Tava a Pathy e o Enzo ali. Aí eu fui ali. Ah, mas a Pathy é inofensiva, né? Aí eu voltei e o Enzo tava morto. E eu acho que a Julia... Pathy foi inofensiva, velho. Por que eu? Porque eu quero que seja você. Oxi. Não, é de graça, sim, cara. Então. Não, é de graça também que não seja você. Ah, mano. Porque eu tava colocando gasolina no galão. Duvido. Ah, meu pau não tinha um ouvido. Caralho. Calhado. Sou eu, mano. Tá não andando de boa, cara. É a Pathy. Ó, a Pathy eu tenho certeza. O que é? A Pathy não vai falar nada? Você não vai me convencer. Ô, Pathy, aí. Se defenda. Argumente. É, você não vai... Tá bom, é a Pathy. Mano, eu vou voltar no arco? Eu saí do coisa. Eu saí do jogo. Eu saí, meu Deus. Vou voltar. Ah, não sei. Vai aqui. Só falta você, mecanismo. Se não tem alguma coisa, eu esquipa, sei lá, whatever. Bota na Júlia. Tá ouvindo a gente, se pá? Ah, ela morre... O de frente dela morreu. Caralho, mano. Eu vou matar a Pathy. Falei. Caralho. Boa! Agora só falta... Só falta a Júlia agora. Isso aí, Múlio. Continua com essa ideia. Ah, você já voltou sem luz. É, não... Pathy! Deixa eu terminar a festa. Ai, que ódio! Ah, Murilo, Murilo, que ódio! Eu só passei minha filha do buraquinho, velho. Parça, vai dar uma cruz que tem. Parça, vai dar uma cruz que tem. Aí você tá me sentindo. Aí você dá uma olhada já, não tem ninguém. Aí você sai tal mundo ali, tá ligado? Mano, ô. Eu tava dando lá do Murilo, tá ligado? Que eu tô suspeitando ele. Aí, aí eu tô e a Júlia. Aí o Murilo jogou. Aí eu muito me lembro do seu ver, eu tava e o Murilo tava e o Murilo tava e o Murilo tava e... Aí o Murilo tava e o Murilo tava e o Caramba! Aí a filha da puta trampou e o Murilo pra fora! Eu tô e o Murilo tava e eu tô e o Murilo. Legenda Adriana Zanotto